Música Ora boas pessoas, sejam muito bem vindos para mais um episódio de Assassin's Creed 4, Black Flag, estamos no episódio número 8, fomos capturados pelos caramelos e estávamos a caminho de Sevilha, pois vistemos a remar, exato, estamos aqui presos no barco, ok, alcança o teu equipamento, está bem, como vou alcançar o meu equipamento? Ah, agora somos dois, ah, dois para dois, belices pequenas, belhote, está-se bem, vamos já, vou já em Fardé antes de chegar, isto, foi, este foi, o outro, foi também, mas nada, sei que já em Fardé 2 e tenho um Fardé de nenhum, pá, deixa o corulho, que calado, Ok, estão aqui mais uns quantos, olha, achaste a mim aqui, nem sequer me viu, então já era, estão aqui 3, vou-te dar a voltinha, belhote, vais levar na trombinha, ai não dá, não dá, não dá, não dá, dou a volta, ixi, que anda estúpido, ok, já veio 2, ixi, já ajudavas, ah, bimba, 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 oh mano, oh, tumba, e a foste, ah, sacanem-me pelas costas, parece que não se faz, tau, que que é isso, eu gostava de uma armazita, pá, não posso apanhar, Ah, dá para apanhar então Apanhar-me Estou a cagar no botone Ah, pensei Confira esta Estão aqui mais dois Um de Finex Ou então não Aqui um Um e o outro Aqui o outro Tau, cima Fostes Tu, defendido Ah pois é Ah nada Ora, então O meu equipamento está aqui acho eu Cá está ele Isto é meu, com licença Vá cá, minha pistolita Ei, pegue o que você precisa Não será um minuto Os meus punhais O que é isto? Uh, temos coleta agora Ok, alcanço a converso Parece-me bem É que é para já É que é para já velhote Liberta 23 piratas Mata guardas Ok Prisioneiros de libertades 018 Então temos de libertar prisioneiros Está-se bem Então isto vai Olha Vai-me assim para a água Agora Eu vou-me até chegar-se todos Nem quer saber mais nada Ó É que é já velho É chafé Põe-nos um Quase que me vi, oh gajo Será que é suposto Eu ficar aqui No barco Bem deciso Agora mais um Caraças Visto tem vindo aqui Bem Por enquanto Está tudo tranquilo Está aqui algo aqui buscar Que eu não reparei Cá está O que é isto? Uou É lá Vamos ter Fightants Do boom Como a gente gosta Aqui no Assassin's Creed Toma Agandei Edward Incha porco Também vens? Falhaste Ah sacana Passaste a segunda Fone em que se tu vai na tromba Fone em que se tu vai na tromba Fone em que se tu vai na tromba Já estão sérios pá Estou quase indo nos porcos Ui agora foi muito pouco Fostes Tu Tu Falhaste E já fostes Bem Foi mesmo Por uma unha negra É pessoal Mas lempejo aqui uns quantos Ora Fiquei mais Estava ali mais um ao fundo Ok isto então serve para um gajo subir lá para cima Vamos lá então ver Ui 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 Não é assim velhote Não interessa Também não vou subir lá para cima Vamos para loucura ver se está aqui no meu dogme Ui Está ali mais um no meu arco Que isto? Olha são prisioneiros Um de libertades então É isso É isso Quantos temos já? Quantos temos já? Temos nove não está mal Seguindo também para o próximo barco Uou que espetáculo Ia Que morte linda Tua em um Tua em um E agora vou equipar o loucura para o homem deles Queres ver olha? É já a salha Ai Já levei uma naifada Já levei uma naifada Tu Fostes Próximo O que é o próximo? Ui Onde é que nós fazia isto? Phonix Queres ver? Tuma Tu só até que eu falhei velhote Ah acertaste-me Quase que matavas Ui Toma Ostes O que é disso para não me apetece comigo? Eu avisei Me apetece com o kobe Quela maluco Que gaste está um assassino do que caraças Ainda por cima rouba-vos as carteiras Oh temos 3 aqui Ah estão? Estão presos? Gostas de catar? Vai, despachem-se. Se tivermos a terra hoje, não estará aqui. Calma, calma, calma. Estou no barco. Tal. Ponto-te a pé na boca. Dei-me uma corridita. Na cadeira. Menos um. Ah, eu acho-me um cabeçã da velha. Ok, isto não dá para ver nada assim. Menos dois. Ixi, já é forte pá. Mas não é assim tão forte. Ok, então já salvei os piratas. Vamos então agora. De Phinex. Tentar matar o máximo que podemos. De Caramel. Ora, vou achar este. Ui, já veio dois. Calma, 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 calma. Não só dois. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Agenda Edward. Ok, acho que nos falta um barco. Acho que é este. ou não? Vamos. Uhuuu. Parece o Tarzan. Caramel. Ahn. que eles andam. Não há não. Cobraca. Então, vamos vir para aqui. Ui, 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 ui. Já fazias a Tarzan para ali, man. Não sei o que era. Não? Não queres? Esparta, pá. Mais nada. Ui, que louco. Vamos tropar lá para cima então. Continua a tropar. Chegamos ao topo, chaval. Então. Um trepas mais. Trepas. Pois é chato. Aqui o André Espanhol. Que a gente não gosta. Como é que eu vou fazer isto? Gostaria fixar-se o gajo desse bolo. Não há nada. Pimba! Três pontos para o país de galas. Têm aqui as partes todas no... Numa coisa. Então vamos trocar aqui assim. Define-se. Não queres? Não queres? Queres? Anda lá. Deixa-me calmo. Lá alto é já assim, olha. É alto. E aba... Já vêm todos em cima de mim. Enganamento do botão. Ui! 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 Aqueles são masca as mães? Ui! Onde eu me estou a meter? Dale, dale, dale! Oh! Fostos! Toma! Bora da fora! Ui! Ui! Next! Há nada! Há mais? Mas alguém quer? Oh velhote! Não fico sem dormir, pá! Levanta e até parece mal! Anda lá! Vai! Dê-te-me ajudinho! Anda lá, vá! Anda lá, vá! Bora da fora, chaval! Estava só a usar contigo! Vá! Aqui mais? Não! Ah! Aqui mais uns fãs! Olha! Este vai dar! Ninguém se percebeu! E este é o último! Estou aqui, olha! Ah! Nada! São dois! Ai! Minha cuncaraças! O que é que foi isto? Bem! Então vale aquela coisa a pescar atrás que eu reparei! É aqui! No porão! Interagir! Cá está! Isso aqui é o porão! Ok! Ok! Penso que vou agora... Exatamente! Limpar o sarampo! Ou o resto destes gastos! É melhor ser assim! Porque assim a fiembra os banho! Eu vou a campeona! Ai! A dois em um! Ui! Não vi de ser! Peço desculpa! Está limpo! Está ali outro! Ok! Então! Vamos de Finex! Para o próximo! Ai! A dois em um! Olha para isto! Tumba! Estão aqui mais que quatro! Só precisava de quatro! Mas pronto! Seja por isso! Liberta-los a todos! Pá! Vá! Anda lá pessoal! Tudo para a água! Vá! Está tudo! Minha! Liberta-me mais! Pá! Alcança o converso! Ok! Parece-me bem! Onde está o converso? Lá atrás! Então! Atão! Tu ficas? Caramba! É com a gente! Bora lá para cima! Ai! Que este cacho não sai da frente! Estou lixado! Estou! Que mesmo que estes vieram! Pronto! Agora vou seguir a malta com os vistos! Vá! Estendi para este barco! Estes aqui ainda dá um bocadinho! Estes aqui ainda dá um bocadinho! Tenho a impressão de ter um peixe de borco! Ui! Isso! Bora! Ui! Espera lá! Fala lá o teu oque! Já fostes! Estou livre! O cara está bem! Porta-Fora! Está vindo muito! O cara fala-se verdade! Você está mais duro! Quanto para o resto, a meia um pouco na falmaço e a meia! Vamos correr esta huracane! Ok, já temos barco Já temos tripulação Estamos feitinhos Para uma tança Mas vamos ficar por aqui pessoal Espero que estejam a curtir Este gameplay do Assassin's Creed Para a semana teremos então Um novo episódio, será então o episódio número 9 Este foi o episódio número 8 Espero então que tenham curtido Deixem o vosso like favorito, não se esqueçam de deixar As vossas sugestões, os vossos comentários Adicione-me também No Facebook e no Twitter E subscreva o canal, que é o mais importante Não se esqueçam disso, daqui a CCCOB Over and Out, fui melhor